Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre as sobrinhas decoradas e eu sei que hoje você tá fazendo as suas unhas pra ficar com elas impecáveis pro feriado, né? E nas minhas, pensando na Páscoa, eu fiz coelhinhos e eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade pra conversar comigo. Bom meninas, pra começar eu usei duas camadas do esmalte Ai Amiga da Colorama. Usando um pincel fininho, número 000 e o esmalte branco, nós vamos fazer um semicírculo na ponta da unha para a cabeça do coelhinho. Depois, preencha com o próprio pincel do esmalte. Aqui, para as orelhinhas, eu fiz o contorno e o preenchimento com o pincel fininho. Eu não tinha decidido se as orelhinhas seriam pontudas ou redondas, então eu fiz uma de cada modelo e depois acabei arredondando todas. Agora, com esmalte preto e um boleador médio, nós vamos fazer os olhinhos. Com o mesmo esmalte rosa das unhas e um boleador menor, nós vamos fazer os narizinhos. Com o pincel fininho, nós vamos fazer a parte interna das orelhas. E agora, com esmalte preto, os bigodinhos. Por último, passamos uma camada de extra brilho. E os coelhinhos ficaram assim. Eu achei esses coelhinhos fofos, não tem outra palavra para eles. Tendo um pincel fininho ou um palitinho fino, não tem problema nenhum. Você vai tirar de letra, tá bom? E é isso. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, que me ajuda muito. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se você ainda não me segue no Snap ou no Instagram, é o meu nome, Liliqui Urco. Não tem erro. Bom feriado, um super beijo e até a próxima.